Bom dia, Marinha. As imagens que vocês estão acompanhando são ao vivo do Terminal Urbano Saíde Felício Ferreira, aqui no centro de Maringá. Hoje é segunda-feira, 8 de fevereiro, e os ônibus na cidade de Maringá, os ônibus do transporte coletivo, não estão circulando. Como você pode ver, o terminal está completamente vazio. No sábado, um grupo de motoristas registrou um vídeo e postou um vídeo na internet avisando que não deixariam os ônibus saírem da garagem do transporte coletivo. A iniciativa acontece porque os motoristas e os funcionários do transporte coletivo dizem que não receberam integralmente os salários de janeiro. Daqui a pouco, às 9 da manhã, acontece uma entrevista coletiva na prefeitura e o prefeito deve anunciar medidas contra a concessionária de transporte público. Se fala até mesmo em rompimento do contrato. E, portanto, imagens ao vivo do Terminal Urbano de Maringá. Algumas pessoas ainda insistem em esperar pelo ônibus. E para você que precisa, então, usar o transporte coletivo nesta segunda-feira, 8 de fevereiro, procure outra alternativa, porque a imagem aqui no terminal é esta, completamente vazio, nenhum ônibus está circulando neste momento. Nós vamos tentar conversar com algumas pessoas aqui. Você está aguardando há muito tempo? Desde as 6h35min. Você está sabendo que tem uma paralisação do transporte hoje, né? Não, não sabemos. Difícil. Tá bom? Boa semana. É isso aí. Portanto, os ônibus do transporte coletivo de Maringá não saíram hoje, nesta segunda-feira. ... Se for uma liberdade, pegue sempre o plástico na tia do lateral. Quando chegar em casa, a hora passa a ser utilizada com o fogo do fogo. A mistura de água ou de água. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, pessoal? Como é que tá? Complicou, né? Estão sabendo que tem a paralisação mesmo, que os motoristas não receberam salários. E aí, a gente tá vendo o que a gente vai fazer pra poder ficar mais. Vocês trabalham onde? Lá na Franca. Não tem outra alternativa, né? Até pra rachar um Uber fica difícil, né? Porque é caro, né? Pagamento já foi tudo na hotel. É. Se a empresa mandar um ano, vai embora. Vou voltar pra casa. Vamos lá, né? Boa sorte aí, pessoal. Boa semana pra vocês aí. Bom dia. 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 Mas a notícia que nós temos é que essa manhã e durante todo o dia de hoje Os ônibus do transporte coletivo não circularão na cidade Os motoristas organizaram essa paralisação Porque não teriam recebido os salários de janeiro integralmente Bom dia Tá indo pro trabalho? Tá indo pro trabalho? Eu trabalho aqui no terminal As trabalha no terminal mesmo Incrível, né? Parou tudo mesmo Parou tudo mesmo Você acreditava que ia parar tudo desse jeito? Não, não acreditava não Às vezes normalmente roda um ônibus ou outro, né? É, mas eles estão com razão, porque eles descontam o pagamento deles em duas vezes É, né? Está com o direito deles, né? Uhum Vai ficar tão certo Tá bom Bom dia pra você, viu? Afeta até o teu trabalho, né? Porque aí não tem gente aí E aí E aí Bom dia. A senhora está esperando ainda? Tem esperança que vai passar o ônibus? É 7h20, cara. Oi? 7h20 cai a linha circulada. Ah, certo. Hoje não está tendo ônibus? Não, está tendo uma paralisação. Os motoristas fizeram uma paralisação. Hoje não vai circular nenhum ônibus. Está tudo parado. A senhora está indo para onde? É de Olímpico. Vai ter que buscar uma alternativa, porque está tudo parado. Os motoristas fizeram essa paralisação porque eles não receberam parte dos salários deles. É, eles também são trabalhadores, né? Sem salário fica difícil trabalhar, né? É, a senhora está indo trabalhar? Não, estou saindo do trabalho. Está saindo? A senhora está saindo do trabalho. Bom descanso para a senhora. Boa sorte para chegar em casa, hein? Boa semana. Bom, então, pessoal, é isso aí. Essa aí é a situação. Você vê que vai chegando mais gente aqui no terminal. E está tudo parado. Daqui um pouco a gente vai mostrar imagens lá da garagem do transporte coletivo. José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Tchau. Tchau. Tchau.